Tuxê! Gasgou. Gasgou, mas a força interior do meu amigo Tássio Cruz, a vontade, a competência é mais forte do que tudo isso. Tássio Cruz, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Como é que foi de final de semana? Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Muito produtivo o final de semana. Agora, será que vai ser produtiva essa ação de alguns vereadores para mudar recursos no orçamento? Aproveitando aqui, Tássio, para você fazer agora um balanço, um resumo, quer dizer, o que é que está posto, a gente já disse mais ou menos aqui, já conversamos, já informamos o nosso telespectador, mas aproveitar para você reforçar de novo o que é que está posto, o que é que está sendo proposto e o que efetivamente pode ser mudado. Douglas, completa, boa tarde a você, boa tarde a todos, completam nesta terça-feira, dez dias da realização da audiência pública que discutiu o orçamento 2023 da Prefeitura de Terezinha na Câmara. De acordo com o calendário, é o último dia para que os vereadores possam propor e apresentar emendas a esse orçamento. E nos bastidores do Legislativo, uma movimentação intensa para concluir, para formular essas mudanças que devem ser sugeridas. E existe, Douglas, hoje uma dúvida se essas emendas serão apresentadas em consonância com toda a Casa ou por um grupo de vereadores. E a gente preparou o que a gente apurou em bastidor de que deve ser proposto de alteração para esse projeto de lei orçamentária de 2023, que a gente discutiu amplamente aqui no nosso jornal dia. Então vamos lá. Os vereadores devem propor, Douglas, remanejamentos em três pastas. O principal delas, a Eturbe, que viu disparar o seu orçamento, chegando aí a quase 170 milhões de orçamento para o próximo ano, mais de 160, os parlamentares querem, Douglas, remanejar 80 milhões de reais, tirando da Eturbe para a S-Trans. Por que para a S-Trans? Para tentar solucionar o impasse do transporte público junto a empresários. Outra proposta de mudança, remanejamento de 10 milhões de reais da Secretaria de Governo, gerida pelo gerro do prefeito secretário André Lopes, para a Saad Sudeste, que perdeu, foi a Saad que mais perdeu o orçamento, de acordo com a proposta do doutor Pessoa. Outra mudança, remanejamento da Secretaria de Comunicação, que ano passado nem existia, e esse ano vai ter um orçamento de mais de 25 milhões de reais, a gente já destacou aqui, é um orçamento maior do que 13 pastas do primeiro escalão da Prefeitura. E para isso, eles querem remanejar essa verba da Secretaria de Comunicação para áreas essenciais, como, por exemplo, a saúde e a educação. E a outra proposta, Douglas, essa ainda mais importante, que é a redução do poder de transferência de recursos do prefeito, baixando de 35% para 10% percentual total de abertura de créditos suplementares. De acordo com os parlamentares, Douglas, essa iniciativa é para que o orçamento seja, de fato, respeitado, para que o prefeito não abra créditos suplementares para áreas onde esses vereadores fizerem remanejamento. Então, até o momento, essas são as principais quatro emendas que devem ser apresentadas lá no Legislativo. E um ponto interessante, Douglas, essas emendas serão apresentadas, serão votadas pelos vereadores, e a partir daí, ela será ou não incorporada ao orçamento da gestão municipal. Caso o prefeito Doutor Pessoa vete alguma dessas emendas, a Câmara tem o poder de derrubar o veto do prefeito. Então, vamos ter um teste de fogo para o pós-eleição da articulação de Doutor Pessoa no Legislativo. O indicativo é de que mudanças serão, sim, feitas algo histórico, Douglas. Nós nunca tivemos, nos últimos anos, nas últimas gestões da capital, um orçamento tão impopular, tão rejeitado por esses vereadores. Então, termina hoje esse prazo para as emendas e a partir da quarta e da quinta, a gente vai ter um panorama real de como vai sair esse orçamento lá do Legislativo. Bom, aí o que você apresentou, Taz, foram as propostas que vão ser feitas, as principais propostas. Obviamente, pode ter uma alteração aqui, outra alteração ali, mas, de fato, são as principais propostas. Aí, eu faço a pergunta. Há possibilidade, efetivamente, de serem aprovadas as alterações? Há sim, Douglas, porque, como eu disse, o clima no parlamento é de contestação e de rejeição ao orçamento que foi apresentado. Por isso, a gente já explicou aqui que existe um grupo com oito vereadores independentes que são simpáticos a essas mudanças. Junto a eles, a gente pode somar aí cinco, seis vereadores de oposição. Aí, Douglas, nós chegaríamos a praticamente a metade do Legislativo, 14 vereadores. E aí, da base dele, tem um bocado insatisfeito também? Um bocado insatisfeito. Então, nós já temos 14 dos 29 que, naturalmente, votariam por essas mudanças. Então, não existe... A gente conversava, e nós vamos destacar no Política do Dia, que o presidente da Câmara, Jeová Alencar, e o futuro presidente, Enzo Samuel, demonstram um certo ceticismo com a articulação da base do prefeito. Com isso, a possibilidade de que sejam aprovadas mudanças é grande, ela existe. Porque os vereadores, Douglas, eu conversava com um parlamentar mais cedo, e ele me dizia algo interessante. Os vereadores estão sendo sobrecarregados por erros da gestão que acabam sobrecarregando o trabalho dos parlamentares. Um até me dizia hoje, olha, eu chego nas minhas bases, nos bairros de Terezinha, e as pessoas me pressionam porque não tem ônibus, porque problemas de falta de medicamento nos hospitais. Então, esses problemas estão sobrecarregando os parlamentares, que fazem parte da base do prefeito. E aí a gente está falando, a gente está falando já de, como nós, lembrando o telespectador do jornal Dia News, que nós tratamos esse assunto aqui, eu, Tassi, Eliezer, Edir e João Magalhães, há muito tempo. A gente dizia, né, Tassi, a nossa previsão era, ó, quando passar a eleição estadual, a chave vai virar, e essa situação vai ficar pior. Já vinha numa crescente de insatisfação, isso vai piorar. E piorou, porque agora, Tassi, o foco é eleição municipal, Tassi. É como disse, a gente trouxe o Antônio Zé Lira falando, Douglas. Acabou a lua de mel. Acabou a lua de mel, o jogo virou. Agora, cada um por si e o prefeito que se vire. Não, o pior, que é o seguinte, no relacionamento conjugal, o natural é a simpatia, o flerte ali, aí a aproximação, o namoro, o casamento, a lua de mel, vem a vida normal, depois a crise e a separação. Não é mais ou menos esse o caminho, Tassi? É, por aí. No caso da outra pessoa, isso foi encurtado, não é? Foi encurtado, quer dizer, houve o casamento e já foi para a separação. Não teve os processos intermediários. Sendo que a separação, neste caso da outra pessoa, ela ainda é considerada mais agressiva, porque ela é litigiosa. Isso. Ela é litigiosa. Vai sobrar esporte aí para todo lado. E aí eu pergunto o seguinte, aqui é para esclarecer o telespectador. Vamos considerar que os vereadores implementem essas mudanças. Pronto, implementou as mudanças, o orçamento foi alterado, tudo certo. Para a sanção do prefeito, ele pode mexer, pode... aí volta. Aí se for, se ele quiser cair na provocação, digamos assim, vai ficar esse vai e vem. Não, o procedimento é, a emenda ela é apresentada, ela é votada, ela é aprovada, ela é incorporada à lei orçamentária e o prefeito pode vetar ou não. Caso ele vete alguma mudança, aí a palavra final é do legislativo, que pode derrubar o veto do prefeito. A versão, você falou, a versão final é? A palavra final é do legislativo. Pois é, se ele veta alguma decisão, volta para o legislativo. Volta e o legislativo pode derrubar ou não o veto dele. Se o legislativo derruba o veto, a lei ela é incorporada, o texto ela é incorporada na íntegra lei e o legislativo tem a palavra final. Então, resumindo, Tasso, não há mais articulação que dê jeito, né? Não há, se o prefeito não mudar a forma ou tiver um bom relacionamento com esses vereadores, a tendência é de que as mudanças sejam... A votação está prevista para quanto, Tasso? Até o final do ano, até... normalmente é no início de dezembro, até o final da primeira quinzena de dezembro, esse orçamento deve ser votado na íntegra, como a gente já explicou, é a última matéria que os vereadores analisam. Senão não entra de férias. Senão não entra de férias. Agora, se em dois anos, ministro... O ministro que eu estou falando é o ministro Alexandre de Moraes, o nosso. Se em dois anos ele não mudou a forma de se relacionar com a Câmara, vai mudar em poucos dias? É. Essa é a grande pergunta, mas vamos aguardar. Tasso Cruz, política do dia. Daqui a pouco, Douglas, vamos falar sobre eleição da Assembleia Legislativa do Piauí. Tem MDBista aí contrariado e a gente vai trazer os bastidores dessa disputa aí.